Música Bem-vindos. Começa agora o novo episódio do E2. As cotas são políticas públicas que procuram garantir o acesso de alguns grupos a oportunidades nas quais são desfavorecidos por uma série de fatores, como a etnia, o género ou deficiências. O objetivo principal? Equilibrar as desigualdades sociais e económicas constituintes de uma sociedade de modo a favorecer o exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos fundamentais de todos os indivíduos. Apesar desta marginalização ser pensada com vista a ajudar e beneficiar determinados grupos, em que medida pode contribuir para aprofundar a discriminação? E de que forma é este sistema percepcionado pela população portuguesa? Saímos às ruas de Lisboa para descobrir. As cotas são um método de inclusão em que nós tentamos pegar uma franja da sociedade que automaticamente não está nesse meio ou no meio que nós pretendemos que esteja e serve como mecanismo onde tenhamos essas pessoas nesses mesmos meios. Têm sido tão segregados sempre que se não for a questão das cotas, para terem alguma representatividade na sociedade não têm expressão. Se não lhes for dada é essa possibilidade de serem representados através das cotas. Temos mesmo de nos considerar todos como iguais, mas infelizmente isso não acontece. E penso que esse tipo de cotas serve para proteger, entre aspas, um bocadinho, essa parte da população que acabam por ser discriminados. Podemos imaginar dos cenários, não é? O primeiro é eu entrar na empresa por causa das cotas e a empresa realmente defender as cotas pelas quais eu estou a entrar na empresa. O segundo seria se só fosse bom para a imagem da empresa o facto de eu estar lá a trabalhar. Há sempre um estigma de, ok, fui selecionada porque é preciso este x% de pessoas do tipo x ou y. Acho que as pessoas têm uma opinião negativa com as cotas, especialmente quando não fazem parte das pessoas que são incluídas nas cotas. São nossas convidadas para este debate Elza Pais, investigadora no Observatório Nacional de Violência de Género e ex-presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e Susana Peralta, professora na Nova SBE e colunista do Jornal Público. Antes de mais, muito obrigada a ambas por terem aceitado o nosso convite. Elza, comece por si. De acordo com investigadores do Centro de Intervenção Educativa da Universidade do Porto, a maioria das pessoas tende a não apoiar a aplicação de sistemas de cotas porque, e passo a citar, fere a igualdade do tratamento de todos. Elza, como classifica a eficácia do sistema de cotas em Portugal? Eu também preferia não ter cotas. Era sinal que o sistema funcionava e que as mulheres tinham as mesmas oportunidades que os homens e não precisavam de um mecanismo positivo para as colocar no lugar que seria delas de direito. E, portanto, nós temos uma sociedade que discriminou as pessoas em função de género. E como discriminou foi deixando as mulheres para o domínio privado, onde desenvolveram as competências muito do cuidado e da família e de outros domínios que não o domínio público e empurraram os homens para o domínio público do trabalho, do prestígio, do poder. E, portanto, num momento de igualdade de oportunidades, onde nós somos afeto e os homens também são afeto. E as mulheres são poder, participação. Não faz sentido as mulheres não terem as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho e nos mecanismos de participação política. E não tinham. Nós, no 25 de Abril, em 74, tínhamos apenas 5% de deputadas na Constituinte. Hoje temos quase 40%. E se não fosse a lei das cotas, designada a lei das cotas, não tínhamos seguramente este número. E ainda assim é pequeno, porque as mulheres são metade da humanidade. Nós somos 52%. Eu costumo dizer que somos a única maioria que é tratada como minoria. E, portanto, precisamos destes mecanismos. Eu gostaria muito que não precisássemos. Seria mesmo muito feliz. E acho que a sociedade chegaria ao seu ponto de igualdade absoluta quando nós deixarmos de precisar destes mecanismos para garantir às mulheres os direitos e as oportunidades que têm sido garantidas aos homens no mercado de trabalho e, em contraponto, garantir também aos homens o direito ao cuidado, que também precisamos de cotas para eles, para reforçar as licenças parentais, porque senão também não as usam. E, portanto, é este mecanismo garantir uma representatividade a quem não está representado naquela tarefa. E, portanto, as cotas são bem-vindas. Eu gostava que não as tivéssemos, também me associa a esse grupo. Mas se não tivéssemos cotas, e segundo a ONU, demoraríamos 150 anos, porque os mecanismos vão lá devagarinho, não é? O facto de... nós estamos numa universidade onde as igualdades de oportunidades já se colocam para rapazes e raparigas, e neste momento temos 60% de mulheres licenciadas e 60% de mulheres doutoradas. Portanto, o que é que nós vamos fazer estas competências? Ficam em casa? Não quero dizer que o espaço da casa não seja muito importante, mas se é importante para as mulheres também é para os homens. Mas a verdade é que existem muitos grupos que necessitam deste tipo de apoio. Suzana, não só as mulheres, como a Elsa falou, mas também tantos outros grupos que não têm acesso às cotas. E, portanto, é necessário existir aqui um processo de escolhas. Quem é que está encarregue de decidir quem deve ou não ter acesso a este tipo de ajuda? Quem está encarregue de decidir se a nossa sociedade quer ou não quer ter cotas são os nossos representantes políticos. Nós vivemos numa sociedade democrática e as nossas preferências, não é aquilo que nós entendemos que é uma sociedade boa, justa, enfim, queremos contribuir para termos uma sociedade melhor, exercemos o direito de voto e depois isso agrega-se no Parlamento. De facto, nós temos uma lei de cotas de género, que é boa, enfim, a Elsa já defendeu bastante bem. Eu, por exemplo, sou defensora de cotas também de discriminação positiva, certamente para as minorias étnicas. Já agora, nós também temos essas cotas para pessoas portadoras de deficiência. E portanto, quais são os critérios? Por exemplo, no mercado de trabalho e temos incentivos fiscais. Portanto, já há também essa discriminação positiva para essas pessoas, não no mercado político, mas certamente no mercado de trabalho, e não a temos, de facto, para as minorias étnicas. Porquê? Desculpa, depois perdi a pergunta. E quais são os critérios de escolha de quem decide ou não que grupos é que devem receber este apoio? Os critérios de escolha, eu julgo que há um consenso generalizado, não é um consenso, peço desculpa, mas há claramente uma maioria da população portuguesa que é contra a identificação étnica dos seus concidadãos. Eu não faço parte desse grupo, portanto, eu acho que os nossos censos deviam recolher dados étnicos. Devo dizer que o INE, apesar de tudo, vai avançar nesta direcção na medida em que vai agora haver um inquérito representativo das populações minoritárias. Não sei muito bem como é que eles vão desenhar um inquérito representativo se não incluíram a questão dos censos, mas enfim, confio certamente nas capacidades estatísticas do INE. Mas, portanto, há de facto este pudor, que é um pudor também que não é sequer exclusivo de Portugal, é bastante comum na Europa continental, de nós não querermos usar essas categorias, que são efetivamente categorias estigmatizantes, na recolha de dados oficiais e depois também no desenho de políticas, porque há pessoas que entendem que ao nós usarmos essas categorias para desenharmos políticas e para recolhermos dados, estamos no fundo a corroborar e a aprofundar eventualmente o estigma. Susana, considera... Eu não concordo, estou a dar crédito a essa opinião, porque é uma opinião, obviamente, na generalidade das pessoas, vamos dizer, intelectualmente muitíssimo honesta. Depois há pessoas que são xenófobas e não estou a colocar no mesmo... Há pessoas que não querem dar direitos a essas pessoas porque entendem que essas pessoas não as devem ter. Não é essa a questão. Há muitas pessoas que não querem recolher dados étnicos e ter políticas de discriminação positiva de pessoas em função da sua pertença étnica por razões perfeitamente atendíveis e intelectualmente muito honestas. Não é a minha posição. A minha posição é que a discriminação existe de facto e que não a medir não nos permite depois desenhar políticas públicas que a possam, enfim, tentar mitigar, tentar ajudar essas pessoas a chegar onde elas merecem estar. Com uma porcentagem de acesso reservada a determinados grupos, acredita-se que o mérito é tingido por aqueles que se dedicam e se esforçam em medida suficiente numa sociedade capaz e competitiva. Mas será a méritocracia um disfarce para as desigualdades sociais e raciais? E o que caracteriza os diferentes tipos de cotas? O Prisma responde a estas e outras questões. Esta é Luana. Tem 21 anos e é licenciada em Comunicação Social. Hoje, vai a uma entrevista de emprego para uma agência de comunicação. A entrevistadora gostou muito de Luana, mas explica-lhe que não a poderá contratar porque já tem preenchido a porcentagem de mulheres na empresa. Mas e se Luana for mais merecedora do cargo? Afinal, o que é esta porcentagem? Luana procura saber como é feita esta divisão entre homens e mulheres. Estas porcentagens são feitas a partir das cotas. Sabes o que são? As cotas são um instrumento político que procura regular as diferenças sociais que existem em grupos específicos. Estes grupos são prejudicados, seja pletonia, género ou deficiência. No fundo, por diferenças sociais que são motivadas pela distribuição desigual de recursos e poder, criando diferenças nas oportunidades. Rawls é um filósofo do século XX que construiu uma teoria acerca da justiça equitativa. Segundo Rawls, a desigualdade gera um efeito negativo na sociedade e no bem-estar dos cidadãos que exigem justiça social. Mas vamos voltar a Luana. O irmão de Luana quer saber como lhe correu o dia. Luana conta-lhe o que se passou na entrevista de emprego. O irmão explica-lhe que, infelizmente, este é um problema muito frequente. Luana já sabe o que são as cotas. Mas, afinal, quais existem? Em Portugal, existem vários tipos de cotas. Por exemplo, as de género e as do ensino superior. Atualmente, discutem-se as cotas étnico-raciais. As cotas de género procuram reforçar a participação equilibrada dos géneros nos órgãos de gestão das empresas do setor público. Em 2016, aprovou-se a Lei da Paridade. Atualmente, em 2018, a lei obriga a representação de 40% de ambos os géneros nas listas eleitorais para a Assembleia da República, Parlamento Europeu e autarquias. Olhemos agora para as cotas do ensino superior. O objetivo passa por criar vagas para candidatos com certos perfis, seja local de residência, condições especiais ou luso-descendentes. Ou seja, as vagas do ensino superior são divididas em partes. Uma parte consiste no concurso nacional aberto a qualquer pessoa. Outra parte é atribuída aos perfis específicos referidos anteriormente. Por exemplo, no caso das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, é atribuída uma cota de, pelo menos, 3,5% para cada arquipélago. As cotas atualmente discutidas chamam-se cotas étnico-raciais. Destinam-se a pessoas que pertencem a determinados segmentos minoritários da população. Têm como objetivo ajudar no recrutamento do funcionalismo público, no acesso à habitação e no acesso aos cargos políticos. No caso de Luana, sendo uma mulher afrodescendente, são aplicadas as cotas de género ou étnico-raciais. Mas e se Luana for mais trabalhadora que todos os outros colegas da faculdade? Deverá ter prioridade na entrada no mercado de trabalho? É aqui que entra o conceito de meritocracia. Sabes o que é? A meritocracia é uma concepção moderna de mérito, que corresponde ao reconhecimento do esforço individual de cada um e não dos resultados provenientes dos privilégios herdados do meio social de origem. No final, devem destacar-se os melhores, para que a sociedade também prospere. Será a meritocracia a solução para uma sociedade mais justa? Há quem veja a meritocracia com bons olhos. Acreditam que as medidas de promoção de maior igualdade e oportunidades conduzem exatamente a premiar o mérito. Dentro de cada conjunto de vagas, há uma competição entre candidatos. E os vencedores são aqueles que demonstram maior mérito dentro dos parâmetros estabelecidos pela política em questão. Por outro lado, há também quem rejeite a meritocracia. Acreditam que não se adequou ao contexto histórico das sociedades. Além disso, defendem que este conceito serve apenas para disfarçar as desigualdades sociais e raciais. Ainda que muitos acreditem que as cotas são um sistema de inclusão da sociedade, há quem defenda que são o contrário, um instrumento de exclusão. Ou seja, acreditam que as cotas acabam por categorizar a sociedade, tirando oportunidades a algumas pessoas, como no caso de Luana. Por exemplo, o facto de haver uma porcentagem para as mulheres e homens a exercer funções públicas, impede que haja vagas para todos. Luana recebe uma chamada. Do outro lado da linha está a entrevistadora, que lhe diz que embora já tenha a porcentagem de mulheres preenchidas na empresa, Luana provou ser uma excelente candidata. Por isso, vai ser admitida na empresa. Agora que já sabes o que são as cotas, achas que são uma ferramenta de inclusão ou exclusão? Apesar de algumas mulheres não conseguirem oportunidades de emprego através das cotas de género, como aconteceu com a nossa personagem, esta medida foi pensada com vista a promover a paridade de género. Contudo, Elsa, parece existir um impedimento na progressão de carreiras. De acordo com o estudo Women Matter Iberia, 31% dos lugares nos conselhos de administração são ocupados por mulheres e apenas 6% dos lugares dos cargos de presidência. Considera que estes dados refletem uma falta de vontade das mulheres em atingir estes cargos? Da falta de mérito ou da falta de oportunidades? Vamos lá ver. Hoje também temos uma lei da paridade para os órgãos, os conselhos de administração das empresas. E quando nós promovemos a política pública de cota, designada por cota, é justamente para podermos recortar os melhores e para que as pessoas com grandes competências não fiquem excluídas por mecanismos de seleção que estão carregados de estereótipos, deixando de lado mulheres, em deção, em deção. Portanto, quando nós definimos uma cota, a cota não é contra o mérito. Antes, pelo contrário, a cota permite valorizar o mérito que não era integrado se a cota não existisse. Eu costumo dizer que as mulheres, a cota é para se dar oportunidade às mulheres, neste caso, porque são um grupo subrepresentado, que não chegariam lá, mesmo sendo muito competentes, se não houvesse um mecanismo que lhes garantisse um direito igual aos homens que lá estão. E foi mesmo nesse sentido que a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, admitiu a utilização de cota de género para garantir que as mulheres conseguem alcançar cargos de topo. Quão revolucionário pode ser a aplicação desta medida no panorama laboral? A medida é justa. Eu não chamaria revolucionária. É justa. É uma medida de justiça. Porque já vimos o que é que é um sistema a funcionar com os seus melhores, as pessoas altamente competentes a não poderem ir para os lugares ou porque são mulheres ou porque são oriundas de uma minoria étnica ou porque têm uma ou outra deficiência. Portanto, embora as cotas não sejam iguais, as de género e todas as outras, de que também falámos, de todo modo, quando nós falamos em políticas positivas, é justamente para não deixarmos de fora pessoas altamente competentes. Se não fosse este mecanismo positivo, seguramente nunca lá chegavam. E são as próprias Nações Unidas que dizem se os mecanismos positivos, no caso das empresas, nós definimos o mecanismo em 2017, 33% dos lugares, dos conselhos de administração, nas empresas cotadas em bolsa e no setor empresarial do Estado, serem ocupados pelo grupo super representado, que são as mulheres. Agora, vem uma diretiva europeia que esses lugares devem passar para 40% e Portugal vai ter que se adaptar. E chegámos à conclusão, isto é muito giro, só do ponto de vista dos efeitos perversos, às vezes, da aplicação das leis que deveriam ser justas. Chegámos à conclusão que as empresas aplicavam a lei, mas colocavam as mulheres todas nos lugares não executivos. ou seja, as pessoas altamente competentes e recrutadas não iam para os lugares executivos, que são os lugares de maior liderança. E agora veio uma diretiva europeia dizer que também têm que ir para os lugares executivos e nós já tínhamos identificado esta lacuna na lei. Portanto, as leis são importantes para criar justiça social, para valorizar quem tem competências e a ausência delas tem discriminado as mulheres, porque são mulheres. Não é por serem incompetentes, é justamente porque são de um género onde os mecanismos estereotipados de recrutamento das pessoas desvalorizam mais as pessoas do sexo masculino quando estão perante perfis muito equivalentes. E é este mecanismo que nós temos que corrigir, que temos que contrariar e aí estão a lei das cotas para nos ajudar a repor um equilíbrio que os mecanismos regulares da sociedade criaram, estigmatizando determinado tipo de pessoas, neste caso as mulheres. E as cotas não se verificam apenas no contexto laboral, verificam-se também no ensino superior, quando também está em regência, agora recentemente, um contingente prioritário que garante que 2% das vagas de cada ciclo de estudos está reservado para alunos do escalão A. Susana, porquê que esta apresentagem não é mais elevada? Eu queria só voltar ao ponto da meritocracia que eu acho que este é fundamental. Não há uma... Nós não estamos a escolher entre cotas e meritocracia. As cotas ajudam o mérito. E há, aliás, investigação científica sobre isso, que mostra, por exemplo, que as cotas na política aumentaram a qualidade, medida, por exemplo, no nível de educação médio, das pessoas que têm acesso à política. Isto porquê? Porque quando nós temos grupos da população que têm quase acesso mais fácil, não lhe ia dizer automático, mas vamos dizer mais fácil, aos lugares de poder, sejam eles corporativos, nas empresas políticas, etc., e mediáticos, já agora também, essas pessoas têm imensa facilidade em serem recrutadas. E, portanto, isto é exatamente contra o mérito. Portanto, Susana, são dois fatores que podem trabalhar em conjunto. Sim, as cotas são coadjuvantes do mérito. Obviamente, usadas até um certo ponto. Mas a lei da paridade, aliás, isto é importante dizer, é uma lei que exige uma determinada percentagem de cada género e, portanto, equilibra o género para os dois lados. Isso era uma coisa que eu queria dizer. Relativamente às cotas de acesso ao ensino superior para populações mais desfavorecidas. Portanto, isso é uma nova proposta que vai ser agora analisada no contexto das alterações ao modelo de acesso ao ensino superior. E a ideia aí é dar discriminação positiva. Enfim, é sabido que há uma sobrerrepresentação enorme de pessoas de níveis socioeconómicos mais elevados no ensino superior. O ensino superior está muito longe de haver igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. É óbvio que isso vem de muito detrás, peço desculpa, na formação das pessoas. Vem, desde logo, na qualidade do pré-escolar e das próprias competências adquiridas em casa. E, portanto, essa ideia de dar discriminação positiva nesse momento, que é, no fundo, quase a última etapa do processo de formação das pessoas, não deve nunca descurar a importância de nós começarmos a trabalhar com estas populações mais desfavorecidas desde muito, muito cedo. Desde a creche. E, portanto, isso acho que é fundamental. O governo tem, certamente, esta equipa do Ministério tem, certamente, consciência disso, não tenho nenhuma dúvida disso. Porque é apenas 2%. Eu acho que tem que se começar por algum lado. Quer dizer, eu acho que não se pode... 2% não é mau. Eu acho que é importante também perceber como é que estas pessoas se vão inserir no contexto do ensino superior e também aprender, a política pública tem sempre que estar em constante adaptação, e perceber que tipo de apoio extra é que nós vamos ter que dar a estas pessoas para elas, de facto, terem garantia de sucesso. Portanto, abrir uma cota de 10%, deixar entrar as pessoas e depois não ter os recursos ou a capacidade para as ajudar a terem sucesso, eu acho que seria uma política pública irresponsável. E em termos de aplicabilidade, Susana, considera que será melhor uma solução em termos de cotas duradoura ou transitória? Acho que as cotas, quando são definidas desta forma, por exemplo, no caso do género, em que é garantir uma certa porcentagem de cada género, 33%, 40%, podemos afinar, elas podem ficar para lá para sempre. Porque, no fundo, elas nunca geram desequilíbrio, garantem que quando chegar o momento da história, que vai ser daqui a muitas décadas, se algum dia ele vai chegar, em que as mulheres estejam em posição de vantagem relativamente ao acesso aos lugares do poder, as cotas vão estar lá para dar lugar, para permitir o acesso do grupo que não está privilegiado. Mas estamos tão longe disso e a política numa democracia é, felizmente, sempre temporária, que eu não estou minimamente preocupada com a perenidade da lei, sinceramente. Elsa, prevê-se, então, uma contínua necessidade de, no futuro, se continuar a utilizar estratégias de combate à desigualdade. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente, como disse a Susana, portanto, gostávamos muito que estas leis fossem transitórias e nos países nórdicos já foram, porque já não há necessidade da lei, está integrada, o espírito da lei está integrada na cultura organizacional e na cultura social. Portanto, claro que nós precisamos de políticas públicas para garantir a igualdade, precisamos, em Portugal muito, e em todo o mundo, de políticas positivas para garantir que as mulheres não são discriminadas e é incrível. Só dar, às vezes, exemplos concretos ajudam-nos muito a perceber as coisas. Quando a lei das cotas foi aprovada em 2006, em 2009, as eleições seguintes, sabe onde é que iam as mulheres nos lugares das listas, por lugar, de onde já não podiam descer mais cumprindo a lei. Iam para terceiro, sexto e nono. Felizmente, em 2009, portanto, já passou uma década e mais, 15 anos, já não vão para terceiro, sexto e nono. E, portanto, os partidos, mesmo com o aumento de 33% para 40%, o meu partido já fez, em 14 dos 18 distritos, alternância de já nos dois primeiros lugares. Não era obrigado, mas há toda uma cultura que se vai instalando. No entanto, nestas últimas eleições, nós temos menos deputadas mulheres do que tivemos nas eleições anteriores. Sabe porquê? Porque há um partido que, cumprindo a lei da paridade, tem 12 deputados e só tem uma mulher. Portanto, utilizou-se sempre pelo mínimo e, como pelo mínimo, em três lugares tem que ir uma mulher e pode ser a última, se num círculo só conseguir meter dois, e no outro um, e no outro um, e no outro um. Ou seja, mete não sei quantas pessoas e não mete nenhuma mulher. E, portanto, estes mecanismos têm de ser apurados. E a própria lei prevê um mecanismo de avaliação de quatro em quatro anos para se irem corrigindo. E, portanto, há também soluções políticas para isso, assim, elas possam ser aprovadas e vingar. Nesta lei, só dando conta, o governo tinha uma norma de alternância de já nos dois primeiros lugares. Mas foi chumbada. Eu era deputada, na altura, e essa norma foi chumbada, não passou. Portanto, se tivéssemos garantido essa norma, este fenómeno do 12, só uma, já não teria existido. Portanto, temos que aprofundar. Elsa Paes, Suzana Peralta, uma vez mais, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E termina, assim, mais um debate do E2, desta vez sobre cotas e sobre se, de facto, esta política pode ser usada para incentivar a igualdade ou para distanciar os diferentes grupos da sociedade. Entretanto, acompanhem-nos online nas nossas redes sociais digitais. Podem ainda assistir aos nossos conteúdos no YouTube em E2Esques ou na RTP Play. Desejo-vos uma excelente semana. Até à próxima. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto